Oi família, oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi gym, oi gym, oi gym Vamos? E isso, o Vinci vai pro My Gym São 9 horas da manhã, a gente acabou O Vinci agora tá indo pra uma aulinha de ginástica Não é mais uma aula de ginástica, é um lugar de atividades Onde tem entretenimento com outras crianças E tem tipo um recreador que fala o que fazer Então ele acaba se interagindo com outras crianças Esse lugar exige máscara Esse lugar exige que você entre, lave suas mãos Antes de entrar no ringue E esse final de semana a gente resolveu isso O Vinci vai fazer uma vez por semana E a gente tá super animado E a gente vai pro carro Mamãe tira, mamãe tira Mamãe tira o que? A cadeira é daí Mas a gente tem que ir lá pro My Gym Quer que eu faça cabelo? Esse vai aonde? Esse vai aí? E aí? Isso Mas Vinci, a gente tem que ir pro carro Depois quando a gente voltar a gente faz Tá bom? Você já tá de sapato, já tá de tênis Falta mamãe se arrumar Mamãe vai se arrumar enquanto ele acaba de terminar Senão a gente se atrasa E coisa que eu não gosto é de chegar a atrasar Olha, só ir ali Tem que botar casaco, bolsa de fralda, lancheira Tá fazendo menos três essa manhã Agora, né? Nove horas da manhã Porque mais cedo Tava bem mais frio Vou pegar o meu gorro O do Vinci O casaco dele Vem, Vinci Vamos colocar Ai, meu Deus Vamos? Esse aqui, ó Capacete Isso ok, mamãe ajuda Pode? Mamãe ajuda Vamos lá Gostou do seu capacete, né? Igual de quem? Pintinho É, o pintinho quando anda de bicicleta Vamos lá É por aqui Vamos no carro Vamos pro carro Vamos lá Difícil de fazer as coisas, né? Mais Isso Vamos tirar esse aí Vamos colocar outro chapéu Vinci Vinci Rodou Vinci Tá bom Vinci Rodou Amarelo Vinci Rodou Vermelho Vermelho Amarelo Tá bom Vamos botar esse chapéu aí Porque tá frio, né Vinci? Esse aí é pra andar de bicicleta Mamãe tira Mamãe tira Mamãe tira Peraí Minha tia fala Minha tia fala É, minha tia fala Então tá bom Então vamos lá Minha tia fala E aí o carro tá cheio, gente, ó Vou na Goodwill Dar essas roupas do meu marido Roupa minha Tem mais uma grande aqui Tem coisa do Vinci também É passar adiante E ajudar quem precisa É neve? É neve? Bota o pezinho aí na neve Vai Pisa aqui Bota o pezinho na neve Sobe Isso, Vinci Iê-eio Iê-eio Ah, te apreciado Take a secs Take a secs off Tira Do you wanna say hi? Oi? Oi. O que é isso? 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 Que, não, não. Aqui Vinci. Fecha aqui, aqui. Aqui. Olha, Vinci. Olha o pedido. Precisa pro meu avô, Vinci. O que é que você quer que o papai faça? Fale em inglês com o papai. Não se touch aqui, ok? Fecha. eu sei tampa in english cap good job now bota o outro azul esse esse ok good job buddy come on together junto isso ok it's up daddy power isso power perto power devagar isso agora aqui ó é high temperature here obviously high temperature dedinho aqui nice high temperature baby he press heavy ok extra dry and high temperature high temperature start ok não espera gente heavy ele lembrou misericórdia essa criança não mexe mais agora não já fez o barulhinho agora deixa ela ligar don't touch anymore banho primeiro daddy daddy get out of here give me that look he's laughing só criança tá saindo melhor que encomenda gente meu deus ei família pessoal nossa senhora não gravei mais nada durante o dia elefante é ai que bom nossa queria dormir mais mas não conseguia acordei 15 para as sete verde o elefante que lindo a mãe vai lá ver você e aí acordei já querendo fazer mudança quando acorda assim eu boto a casa mudo tudo gente adoro mudar móvel mas aqui tudo muito pesado né os móveis muito pesados então não tem às vezes muito que fazer eu vou trabalhar no quarto do de brinquedo do vince vou ver que eu vou fazer lá bom planejamento estava na minha cabeça mas eu acabei não fazendo muita coisa eu queria mudar o sofá de lugar mas acabei não mudando e não fazer não fiz nada de ficar no jade hein coisa pra dar então ainda tem mais coisa pra dar eu não consegui ir na na goodwill no outro dia tá tudo aqui muita coisa e não é que esteja bagunçado gente hoje tô a fim de arrumar e aí ó vou dar uma geral aqui aqui algumas coisas eu acho que vou me desfazer é potes de plástico e potes de vidro esse aqui é vidro então não é legal ter potes de plástico para conter qualquer coisa tempero essas coisas então então é muita coisa então eu vou acabar ficar ficando com ele mesmo então vou colocar uns temperos o que eu achar aqui rita vou usar porque tá difícil arrumar lugar na mala para levar né então era tudo para levar gente era muita coisa e tem duas malas cheias dela para que era para levar né então eu vou ver se eu consigo organizar aqui alguma coisa consegui fazer alguma limpezinha mas não tinha muita coisa e também tô sem tempo para variar mas já deu uma melhoradinha aqui na parte de baixo o alho o orégano o coentro em pó e esse aqui aqui é o bacon mas também alinhei lá atrás aqui em cima de uma limpada e ali é chá e ali é copo de vinho agora sim gente eu vou me despedindo vim se aqui colorindo e a gente se vê no próximo vídeo tá bom fique com Deus tchau 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 tchau